Olá pessoal, hoje eu vou te mostrar como fazer uma linda árvore de Natal de mesa feita só com papel. O meu nome é Diá, eu sou artesã, bora lá que eu vou te mostrar. Então, eu vou usar, vou utilizar aqui um pedaço de papel, aqui é quadrado, é 16 por 16, né? Esse daqui vai ser o meu maior, então eu vou começar com esse daqui, 16 por 16. Um quadrado, eu vou dobrar, fazer um triângulo, aí eu dobro mais uma vez, faço outro triângulo e dobro mais uma vez aqui no meio. Muito simples, olha só. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa ponta que ficou, ficou essa ponta aqui, então eu vou arredondar. Então, eu vou começar daqui de baixo, vou dar uma arredondada aqui, olha isso, assim. Olha isso, ficou assim mais ou menos, né? Ficou meio pontudinho, mas isso não tem importância não, gente. O que eu vou fazer? Eu vou picotar agora. Deixa eu ver com essa tesoura maior, porque como tá bem grosso aqui o papel, ó. Eu vou picotar, cortar em fatias bem fininhas, assim, ó. Quer dizer, não tão fininho, porque senão depois eu acabo cortando, né? Tirando, aí vai ficar um buraco, aí vai ficar feio, mas assim. É, quanto mais fininho, mais bonitinho vai ficar, né? Mais delicadinha. Ó, cortei. Agora, eu gosto de fazer assim, gente, porque depois é muito difícil pra abrir, tá bom? Então, eu fazendo assim, eu consigo abrir mais fácil. Aqui, ó, tá vendo? Aqui é difícil de abrir, ó. Vai fazendo assim, aí eu... Ah, agora sim. Ó. Porque grudam no outro, aí ela fica um pouquinho difícil de abrir. Olha só que bonitinho que ficou. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, ó. Vou abrir um pedaço aqui. Até em cima. Vou fazer... Deixa eu dobrar aqui de novo, porque eu... Eu vou cortar aqui a pontinha, pra poder pôr num... Na varetinha, entendeu? E agora, aqui, onde que eu abri, os bentivis estão felizes lá fora, tá, gente? Ó. Deixa eu... Passar um pouco de cola aqui, nesse pedaço aqui, ó. Porque ela não pode ficar reta, ela tem que ficar dobradinha assim, porque é uma árvore de Natal, né? Aí, eu faço assim, ó, como que ela vai ficar. Desse jeitinho aqui. Aí, onde que eu vou encaixar ela? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu peguei, gente, um pedacinho de papelão de dois centímetros. Um pedacinho só. Eu fiz esse círculo. Tá vendo, ó? É bem pequenininho. Pode fazer mais grosso, sem problema. Não tem, assim, uma medida. O ideal é que não apareça fora da árvore, né? Mas como essa parte é bem grandona, vai ficar escondido, então, qualquer tamanho, tá bom? Peguei um pedacinho de papelão também e fiz uma estrelinha e... Joguei um spray prata nela. Ó, que bonitinha que ficou. E aqui, eu tenho uma varetinha que é aquela varetinha da folha do coqueiro. O que que eu vou fazer? Vou encaixar aqui a varetinha e agora eu ponho esta peça aqui, ó. Aqui dentro da varetinha, assim. Pronto. Essa aqui é a primeira, né? Agora, essa aqui tem 16 centímetros que eu falei, né? Agora, eu vou fazer um de 15 centímetros. 15 centímetros, que é esse próximo papel. É um quadrado de 15 centímetros. Eu dobrei, assim, no meio, ponta com ponta, ó. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, tá bom? Então, eu dobrei ponta com ponta. E agora, eu junto a outra ponta, né? Faço um triângulo. Apesar que aqui também já é um triângulo, né? Mas é um triângulo bem grandão. Aí, eu dobro aqui no meio dela e faço um outro triângulo. Olha só. Dois triângulos e mais um. Três triângulos. Aí, eu vou tirar essa ponta aqui também. E já vou começar a cortar daqui de baixo, pra ficar mais abertinho, né? Então, bora lá cortar a partir daqui de baixo. Tiro essa ponta. Pronto. Tirei. E agora, eu faço... Vou cortar aqui já, né? Pra não esquecer a pontinha pra entrar aqui na varetinha. E agora, eu só vou picotar aqui assim, ó. Agora, eu dou uma mexidinha assim pra solta. Se não, depois fica difícil pra abrir esse papel. Abro. Isso aqui ainda ficou mais bonitinho que o primeiro. Eu acho que eu entrei mais. Ó, realmente ficou mais bonitinho. Ó, gente. É difícil abrir aqui, ó. Tá vendo, ó? Pronto. Pronto. Olha só. Ah, essa aqui fica até mais bonitinha que a primeira, né? O que que eu vou fazer agora? Vou abrir aqui. Passo uma cola. Dobro assim, pra ficar assim, ó. Tipo um guarda-chuva, né? Não tão aberto. E aí, eu encaixo aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Na nossa varetinha. Pronto, ó. Aqui já é a segunda. Olha isso. Que bacana. Vou passar uma cola aqui, pra ela ficar... Pra ela ficar bem ajeitadinha aqui, né? Deixa eu ver. Vou pegar aqui um pedacinho de papel, só pra eu deixar mais... Uma não tão, assim, colada na outra. Peraí, gente. Senão vai ficar muito amassado. Agora que eu... Eu nem trouxe fita crepe. Deveria ter pego um pedaço de fita crepe. Mas eu não trouxe, porque eu não pensei que eu ia precisar fazer isso daqui. Mas eu vou fazer, porque senão ela fica muito... Agora não, porque eu acabei de pôr. Mas depois o papel vai ficar amassado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou enrolar um pedacinho de papel aqui, ó. Pra não ficar muito uma em cima da outra. Aqui, ó. Pronto. Aí, eu passo um pouco de cola. E agora, eu coloco o papel. Isso, olha que legal que ficou. Acho que eu vou fazer isso com todos, praticamente. Ou com só os de baixo, né? Pra não ficar muito... Passar aqui mais uma cola aqui no papel. Eu não tinha pensado em fazer isso, mas eu agora resolvi, tá, gente? Ó. Colocar um pedacinho de papel aqui. Vou pegar aqui só mais um pedacinho maior. Aquele papel lá tá muito pequenininho. Pronto. Quer dizer, pequenininho, não, mas grossinho, né? Pronto. Agora, eu vou pegar um de 14, tá? É um papel quadrado de 14. Já dobrei ponta com ponta. Agora, eu dobro outra. É todas do mesmo jeito, tá, gente? Ó. Não, não mudei nada. Ó, dobro de novo. Pera aí. Só que ficou torto esse, né? A única mudança é que ficou torto. Um ficou torto e o outro, mais ou menos torto. Então, assim, as mudanças, né? Bom. Aqui, ó. Pronto. Tá. Então, esse daqui é 14. Aí, depois vem o 13, o 12, o 11, o 10, o 9, o 8, o 7, o 6, 5 e o 4. Tá bom? Então, esse daqui é o 14. Então, bora lá cortar ele. Deixa eu ver. Dobrei, dobrei. Tem mais uma dobra, não. É assim mesmo. Agora, eu corto aqui. Eu tava querendo fazer diferente, né? Pronto. Cortei. Agora, é só colocar ali. Ah, esqueci de fazer. Agora, acho que vai dar aqui. Aqui, ó. Olha só. Deixa só eu cortar aqui a pontinha, que nessa daqui eu também não lembrei. Pronto. Já tem a pontinha cortada. Agora, o que eu faço? Eu abro. Passo uma cola. Pronto. Pronto. Eu já deixei cortada pra gente ir mais rápido, né? Não ficar um vídeo muito demorado. Se você já tá gostando, já deixa. Eu gostei de vocês. E não pula esse vídeo. Por isso que eu já tô agilizando pra não ficar um vídeo entediante. Ó. Aí, eu coloquei o 13, o 12, o 10. Quer dizer, o 11, o 10, né? E aí, você vai pondo, gente. Até o pequenininho, tá? Aqui é tudo um centímetro a menos. Tá? Aqui é tudo um centímetro a menos. Deixa eu passar um pouquinho de cola, peraí. Mas depois eu passo, melhor. Porque se não depois, aí fica... Menorzinha de quatro centímetros, tá bom? Olha só que bonitinho que ficou, gente. Olha isso. Agora, pra dar um charme aqui na nossa árvore, o que que eu vou fazer? Vou passar um pouquinho de cola aqui. Olha só que eu vou levantar um pouquinho, que tá muito baixo. Peraí. Olha só que eu vou fazer. Tá bom? Olha só. Foi só que eu vou fazer. Então, eu vou fazer. Vamos lá. Olha só que bacana. Agora vou pôr um pouquinho de glitter. Opa! Pra dar um brilhinho, né? Pra dar um brilhinho todo especial aqui. Aqui na nossa árvore. Olha que bonitinho que ficou. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar a estrela. Cortar aqui. Vou deixar o outro pauzinho aqui, só pra ficar um pouquinho mais duro. Não ficar tão... E aí Eu vou colocar a estrela. Vou colocar aqui só mais um papelzinho, gente, porque eu achei que ficou muito colado no outro. Pronto. Olha só a estrelinha e a árvore de Natal. Olha que gracinha que ficou essa árvore de Natal. O que vocês acharam? Gostaram ou não? Era essa a proposta de hoje. A árvore de Natal está aqui, uma linda árvore de mesa feita de papel. Olha só, que bacana. Bom, pessoal, olha só o resultado do nosso artesanato de hoje, feito de papel. O artesanato ficou muito bonitinho, essa árvore de mesa. Olha só que gracinha que ficou. E se você gosta de artesanato fácil, barato e elegante, veja esse vídeo dessa árvore de Natal aqui de varetinhas. Se você gosta de árvores de Natal diferentes, tem essa daqui também, olha, que é feita de vareta de folha de coqueiro. Então era isso que eu queria mostrar. Um abraço, fiquem com Deus, fiquem em paz. Tchau, gente, até a próxima!